Eita que hoje eu vou passar bem aqui nessa escola, tudo bem pessoal, uma ótima tarde a todos, aqui o chefe Eduardo Beltrani, fala aqui da escola em pé do cacau, estou aqui preparada para fazer mais uma live para vocês, e dessa vez a pedidos, foi vocês, foi vocês que pediram, está certo Miriam? Isso, foram, foram vocês que pediram, está certa a maneira de falar? Foram vocês que pediram essa receita de brioche, para fazer pão de hambúrguer, pão de hambúrguer e hot dog, gente, olha que coisa mais linda, ó, o pão de hambúrguer, ele já é gostoso por si, né? Mas fazer ele com uma massa de brioche, dá uma olhada nisso aqui, para você fazer, para vender para uma lanchonete, para você fornecer aí, para uma lanchonete, pessoal aí, né? Esse, como é que fala esse demônio caminhão, hein? Food truck, food truck, esse pessoal, normalmente, eles não produzem, eles compram de alguém, seja de uma padaria, né? E por que você não pode começar a fabricar esse brioche aqui, que é um brioche, né? Maravilhoso, e eu vou ensinar para vocês aqui a técnica de fazer uma massa perfeita, na mão, tá? Fazer na mão aqui, claro, quem tem uma cera, dessa linha é uma cera, tá bom? Então, hoje, a gente está transmitindo essa live aqui, no meu canal no YouTube, Chef Eduardo Beltrame, no meu Instagram, é isso, né, não? No seu Instagram. E aonde mais? No seu Facebook. E no meu Facebook. A única coisa que eu vou pedir para vocês, é que vocês vão falar. Eu só quero saber se todo mundo do Facebook está conseguindo comentar, Edu, porque eu acho que algumas pessoas conseguem, outras não, mas lembra, a gente está transmitindo do seu Facebook, do seu Instagram e do seu canal do YouTube. Isso, peço a paciência de todos vocês, né? Às vezes a gente não consegue fazer uma transmissão 100%, né? Porque a gente depende muito aí da internet, aquela coisa toda. Peço calma também, às vezes a gente começa a falar, pessoal, passa a minha receita, tal. Vamos lá, vamos por etapas. O que eu quero é ensinar você a fazer esse brioche de pão, para você fazer pão de hambúrguer e hot dog, tá? Eu, antes de passar a receita para vocês, antes de passar a receita para vocês, antes de fazer a massa, aquela coisa aí, eu vou começar essa live aqui, ao contrário. Eu já vou mostrar o pão perfeito para entrar para o forno e um pão que ele já passou do crescimento. Miriam, eu estou aqui com a Miriam hoje. Tudo bem, Miriam? Oi, tudo bem, boa noite. Com a gelarina, né? As duas dando uma força para a gente aqui. Tem três celulares aqui e, às vezes, você faz um pão na sua casa e, aí, o pão, ele cresce demais. O que acontece quando o pão, Miriam, cresce demais? Então, o meu aqui, ele cresceu demais. E, assim, ó, a nossa live já começa às seis horas da tarde, né? E eu fiz o meu, esse brioche aqui, era quatro e meia da tarde. Eu fiz ele muito cedo, porque ele cresceu rápido demais. E, aí, não tem como você segurar isso aí. Uma vez a massa pronta, se ele passar do crescimento, lascou, né? Você vai ter que bolear de novo e colocar para crescer de novo. Nesse caso aqui, o meu pão, ele está passando do crescimento, né? Eu não sei se dá para mostrar aí, Ginaina, que se eu bater a mão nele aqui, ó, ele vai começar a murchar, ó. Ele vai começar a perder os gases da fermentação, né? Ó, ele já perdeu os gases da fermentação. Começa a aparecer bolhas na superfície. Se eu colocar esse pão, por exemplo, aqui para assar agora, o que vai acontecer? Ele vai murchar demais, pois não tem salto de desenvolvimento no forno, tá? Então, o que eu recomendo vocês fazerem? Pega essa massa, né? Você vai bolear ela de novo, porque essa passou do crescimento, né? Vai dar uma apertadinha, tá? Vai dar uma apertadinha. Eu vou ensinar a fazer a massa, tá, pessoal? E eu tenho assadeira hoje, aqui eu tenho mais assadeiras para mostrar para vocês, vocês vão se apaixonar, tá? Ó, feito isso, eu ponho esse pão para crescer de novo, tá? Não é sempre que isso acontece, porque se cresceu demais, se perdeu a força no fermento, não vai resolver nada, tá? Coloco ele para crescer novamente aqui, porque ele passou do crescimento. Já o meu hot dog, ele está perfeito, ele está com a superfície lisinha, pronto para ir ao forno, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu quero tirar esse pão aqui, ao vivo da nossa live hoje, tá? Então, ele está pronto, o que eu vou fazer? Vou passar ovos por cima dele, ó, e vou levar no forno aquecido, 180 graus, por 20 minutinhos de forno aí, tá bom? Então, eu vou tirar, provavelmente, na live, esse pão aqui para vocês, tá? Meu forno já está aquecido, estou usando o forno da fé, tá? Forno profissional, um forno muito bom para trabalhar, é ele que eu estou usando aqui, tá bom? Pergunta da Elia? Não, boa noite. Deixa eu só colocar o tempo certo aqui, que eu já vou passar a receitinha para vocês, desse brioche, para vocês fazerem pão de hambúrguer, hot dog, brioche, se quiser fazer, né? O famoso brioche, sem problema nenhum. Tá bom? Coloquei ali para tocar o nosso forno, ok? Ó, e eu fiz aqui também, ó, o brioche, hein? Olha só, olha que brioche lindo, né? Gente, olha essa massa aqui, ó. Olha só, olha que espetáculo de massa, ó. E eu quero fazer uma pergunta para vocês aí, quem faz pão para vender? Quero saber quem de vocês que está nessa live, que realmente faz pão para vender. Sabe por quê? Eu quero fazer um convite para vocês, que eu tenho um grupo no Telegram, né? A gente tem um grupo no Telegram, e praticamente todo dia, né, Miriam? Quase todo dia a gente coloca dicas, receitas, algumas técnicas de fermentação. Vale muito a pena, para quem tem Telegram, vai lá, procura chefe Eduardo Beltrani, panificação, é isso? Isso. Chefe Eduardo Beltrani, panificação, e a gente vai adicionar vocês lá, para a gente bater um papo, trocar figurinha, tudo é válido quando você entra no mundo, de fato, do fácil venda, tá? Bom, deixa eu parar de falar, que daqui a pouco eu tenho que mostrar umas assadeiras para vocês aqui, maravilhosas, da Mundo de Pan. Vem que é assadeira própria para Pondambuco, que vocês vão se apaixonar. Já que eu vou mostrar para vocês, mas antes, eu quero passar a receita desse brioche aqui na Juna Iná. Vamos trabalhar, então? Vamos, Miriam? Olha, pessoal, receita desse brioche aqui, vocês podem... Espera aí só um minutinho, Edu, deixa eu tentar fixar esse comentário aqui, porque está todo mundo chegando agora e perguntando o que você está fazendo. Para quem está chegando agora, está fazendo um brioche para você fazer pão de hambúrguer e hot dog, tá, pessoal? E a receita, eu vou cantar a receita para vocês aí, galera do YouTube, eu vou cantar a receita também, vamos aí, pessoal, vamos tirar print, vamos estregar o papel, caneta, vamos lá. Lembrando que essa receita, pessoal, completa, vai estar lá no Telegram do Chef, é só você entrar, seguir o Eduardo lá no Telegram, é Chef Eduardo Beltrame Panificação, que assim que acabar essa live, a receita vai estar disponível no Telegram, tá bom? Beleza, pessoal? Então é o seguinte, vamos lá, então, 250 gramas de farinha de trigo, eu uso farinha de trigo da Rosa Branca, tá, gente? 250 gramas de farinha de trigo, 12,5 gramas de açúcar, 12 gramas de açúcar, tá? Tem que ter uma balança para trabalhar, se você quer ganhar dinheiro com pão, e eu recomendo você trabalhar nessa área, não dá para ficar em colherzinha, pitada, punhado, tem que ter uma balancinha para trabalhar, então 12 gramas de açúcar refinado, 50 gramas de manteiga ou margarina, 50 gramas de gemas de galinha feliz, 2,5 gramas de sal, 15 gramas de fermento fresco, faltou leite, é, vou chegar lá, 15 gramas de fermento fresco, ou 5 gramas de fermento seco, e eu vou dar ponto nessa receita aí, galera, com 100 gramas de leite, marca aí, 100 gramas de leite, não está na receita, mas é esquecendo de colocar, mas com nós não tem shabu não, aqui é tudo alegria, tudo é paz, então vamos a marcar aí, de novo, 250 gramas de farinha de trigo, 12,5 gramas de açúcar refinado, 50 gramas de manteiga, 50 gramas de gemas de galinha feliz, 2,5 gramas de sal, 15 gramas de fermento fresco, ou 5 gramas de fermento seco, e 100 ml de leite, leite de vaca, beleza pessoal? Depois a gente passa de novo a receita para vocês, vamos prestar atenção no modo de preparo aqui, antes de colocar a mão na massa, eu preciso também, fazer a propaganda, o pessoal ajuda a gente aqui na escola, e é uma forma de ajudar também as empresas, tinha muita gente perguntando para mim, sobre assadeira, de pão francês, está tudo bem? É que eu estou tentando digitar o nome, tinha muita gente perguntando, Edu, eu queria fazer um pão francês na minha casa, uma baguete, um pão mais, mas eu não encontro aquelas formas aí próprias, que o pessoal de padaria tem, muitas vezes aquelas grandonas, tem uma grandona aqui, que eu vou mostrar para vocês pessoal, tem um Instagram, chamado arroba mundipan, não é Janina? Isso, é arroba mundipan, eles tem assadeira de pão francês, olha que coisinha, muito linda né Miriam? Pichuquinha, olha que pichuquinha, eu já fiz pão francês aqui, baguete folhado, e eles tem também, essa assadeira aqui, própria para pão de hambúrguer, olha que coisa linda Miriam, olha que legal, gente, isso aqui é para vocês, é para o forno da casa de vocês, vale a pena, olha que coisa mais linda, própria para você já colocar, tem até o barco do livro, para colocar o pão de hambúrguer aqui, e aí para quem é profissional, trabalha em padaria, tem a grandona, acabei gente, olha que coisa mais linda, quer comprar? Vai lá, a Ana está lá, inclusive eu acho que ela está assistindo aqui, ela deve estar assistindo, a Ana da Mundipan, vai atender vocês, é uma pessoa super simpática, é arroba mundipan, é arroba mundipan, underline, inclusive esses pães de hambúrguer, eu achei nessa forma aqui, não é Miriam, ficou lindo, ficou perfeito nessas formas aqui, vale a pena, e, para quem tem padaria, confeitaria, existe um produto, chamado alimentador, o que é esse cara, é isso aqui Miriam, isso aqui domina na França toda, olha que legal isso aqui gente, isso aqui já é para quem tem padaria, que tem um forno grande, isso se chama alimentador, a gente coloca os pães, em cima dessa tela, coloca isso aqui, dentro do forno, e aí a gente empurra, essa bolinha preta aqui, para frente, e os pães, ele fica dentro do forno, e você puxa o alimentador, para fora, tinha muito, eu tenho muitos amigos profissionais, que estava louco, para comprar esse carinha aqui, quem que vende, Janaína, arroba, mundipan underline, mundipan underline, tá bom pessoal, olha só, merchan feito, e agora, vamos trabalhar, e depois eu vou colocar, o pão de hambúrguer, para crescer na forminha, da mundipan, vamos trabalhar agora, vamos lá, vamos, então é o seguinte pessoal, para fazer o nosso, vai falando os ingredientes, porque teve gente, que não conseguiu pegado, tá bom, assim vocês vão anotando, com calma, então eu tenho aqui, 200, farinha gente, usa essa farinha aqui, rosa branca, 250 gramas, de farinha de trigo, rosa branca, 250 gramas, está aqui, ok, Edu, eu tenho uma macera, posso fazer na macera, posso fazer um quilo, pode, aí você pode fazer um quilo, dez quilos, mas você tem que fazer, essa receita de brejoche, que ela é sensacional, para pão de hambúrguer, e hot dog, tá, beleza, então é o seguinte, 250 gramas de farinha, 12 gramas, de açúcar e meia, balança, ah não, açúcar é esse aqui, 250 gramas de farinha, 12 gramas de açúcar, 12 gramas, vírgula, 5 né, está aqui, meu açúcar, 50 gramas de manteiga, ou margarina, ó, está aqui, 50 gramas, o brioche, ele tem uma quantidade, bem legal de manteiga, viu gente, agora outra coisa, também gemas, né, ó, 50 gramas de gemas, vai dar mais ou menos, aí, 3 gemas, tá, a gema pesa em torno de 20 gramas, sim, pessoal, se alguém quiser tirar os comentários, do Facebook, é só arrastar para o lado, do Instagram, do Instagram, é só clicar em cima dos comentários, que agora tem essa possibilidade, então, se você quer tirar os comentários, você mesmo pode tirar, do Facebook arrastar, e do Instagram, é dar um, um toquezinho, assim, aqui em cima dos comentários, que ele some, tá bom? Isso, porque às vezes a gente não consegue fazer isso aqui, a gente precisa dos comentários, a gente precisa perguntar, eu quero que vocês entendam isso aí também, então vamos lá, então eu tenho aqui gemas, né, nossas gemas, tá aqui, tá, o breose tem que ter bastante gemas também, é importante, a gema tem gordura, né, então deixar muito mais macio, o nosso fermento, 15 gramas de fermento fresco, ou 5 gramas de fermento seco, tá, quero saber quem faz para vender, Miriam, como é que o pessoal está respondendo aí? Ainda ninguém respondeu, e o pessoal está devagar, assim, Jana? Só está dando bom. A Marli perguntou, ela quer fazer 1 kg dessa receita, ela pode? Claro. E a quantidade, o que ela faz? Ela vai fazer vezes 4, tudo que está aqui, por exemplo, eu tenho 250 gramas, vezes 4, 1 kg, eu tenho 12,5 de açúcar, vezes 4, 50 gramas de açúcar. E fermento também, né? Tudo na receita, tudo na receita. Então no caso, o fermento seria 60 gramas de fermento. 60 gramas de fermento, tudo que está aí, vezes 4, uhul, ok? Tenho aqui sal, 2 gramas e meia de sal, tá, e olha que receita bacana, gente, eu quero saber de vocês, quem quer ganhar dinheiro, vendendo pão, quem já trabalha nessa área, tá? Deixa eu ver como é que está o meu brioche. A Deise disse que vende bastante seu brioche e maracujá e pão caseiro. Ah, que legal. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, vem muita coisa boa pela frente, eu quero realmente, quem está passando uma dificuldade, eu quero que vocês venham comigo, porque tem muita coisa legal para vocês. Uma delas é o nosso Telegram, né, Miriam? É. Poxa, galera, quem tem Telegram aí, né, vai lá, adiciona aí, eu, não paga nada, é de graça, meu canal no YouTube também, poxa, vamos seguir a gente no YouTube também, não é só Instagram e Facebook não, tá? Deixa eu parar de falar e trabalhar. Repete a quantidade do... Repito, vamos lá então, não tinha um programa que o cara perguntava, que horas o cara repete a hora, não tem? Tinha, na rádio pela manhã. então tá, 250 gramas de farinha, 12 gramas e meia de açúcar, 50 gramas de manteiga, 50 gramas de gemas, 2 gramas e meia de sal, 15 gramas de fermento seco, 100 ml de leite de vaca, aí tu vai dar ponto com o leite, tá? Vou misturar isso aqui agora, a parte seca, muito bem, né, a parte seca que eu falo, sem o leite, né, ó, vai misturando. Perguntas aí, Jana? É, tem. Fala aí. Calma aí. Pode repetir a marca da forma? Posso sim, a marca da forma é da Mundipan, é arroba... Mundipan, underline. É arroba Mundipan, underline. Vai lá, que ela vai gastando vocês. Olha, a Silene falou que ela quer aprender uma receita de pão integral. Ó, vai falando aí, olha, uma pergunta bem legal da Ivone, que eu acho que é a dúvida das pessoas que fazem em casa, Edu. Certo. É, a pergunta é assim, é, calma aí, 12 gramas, 12 gramas é quanto de colher? Não existe resposta para isso. Vamos matar essa charada agora. Olha aqui. Tem diferença nessas duas colheres? Tem. Qual que é de sopa? As duas. As duas. Quando a gente vai comprar as duas. Então, não tem, não existe isso aí. Quer ganhar dinheiro com as minhas receitas, quer fazer uma receita profissional dessa, compre com uma balança. tem balança aí, Edu? Pode mostrar? Tem aqui. 20, 30 reais você compra essas balanças. A nossa, a nossa está até velha, gente. Nossa. Faz uns, olha, uns 5 anos essa balança, a gente tem balança há muitos anos. Tá, faz uns 5 anos tem essa balança. Não dá para trabalhar. Eu sei que tem muita gente que faz receita em xícara, em empunhado, em pitadinha. Às vezes eu vou na TV, a TV faz isso para mim, eu quero chorar, né? Mas receita profissional para você ganhar dinheiro, para ter uma qualidade de pão desse jeito, para você não errar. Nós vamos passar bem hoje na janta, né? Nós não gostamos. Olha a qualidade, gente. Eu fiz na mão esse pão. Traz mais para cada. Tem que ser pesada a receita, não dá para falar em colher. Antigamente, as xícaras, elas eram padronizadas. Hoje, tem medidores de xícaras diferentes, uma da outra aí que vai desbalancear toda a sua receita. Tá? Então é o seguinte, ó, vou colocar aqui agora metade do leite. Ou seja, você colocou todos os ingredientes exceto o leite. Todos os ingredientes exceto o leite, tá? Coloquei aí metade do leite agora. Tá? E agora, gente, eu vou sovar essa massa aqui, ó. Muito bem. Tá? Estão misturando os ingredientes. Mais uma pergunta clássica. Aham. Da Cidina Galvão, acho que ela. O leite é morno? Nada, pelo amor de Deus. Não se usa leite morno em receita de pão. Ah, mas já vi fulano, não vai fazer. A vó fazia com leite morno. Temperatura ambiente, se tiver muito calor, é leite gelado, tá? Se for na maceira, né Eduardo? Se for na maceira, tem maceiras, tem lugar, lá em Piauí, por exemplo, você tem que colocar pedras de gelo, leite com pedras de gelo, ele tem que ser gelado. Ó, e agora, literalmente, pessoal, eu vou trabalhar, né? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tenho história na planificação, né? Eu tenho mais de 30 anos de mercado, eu tenho vários campeonatos aí, nacional e internacional, né? Não sou padre de apartamento, não, tá? É história rolando aqui, ok? Edu, a Iris quer saber se por falar integral? Posso substituir essa farinha por integral? Não 100%, eu tenho que colocar 50% da farinha comum e 50% da farinha integral. Meu bem, mas pão de hambúrguer, engordaite. Não tem jeito. Não que mané integral, o quê? É não, mas a pessoa quer fazer, metade da farinha, você pode substituir aí, por farinha, perdão, farinha integral, tá? Ó, coloquei mais um pouquinho de leite, você viu, Miriam? Então, minha massa estava dura, né? E eu coloco mais um pouquinho de leite. Outra coisa que as pessoas erram muito também, é, na hora de sovar a massa, elas ficam jogando farinha, né? Elas pessoas não gostam de grud, né? É, gente, não adianta, tem que sovar, sobe esse cara aí, ó, vamos sovar muito bem. Já quero fazer um convite para vocês, desejar, amanhã, a gente tem umas lives muito boas, Amanhã temos. Inclusive, às 19 horas, hein? Você voltou com força total, hein? É, eu fiquei vários dias aí, um mês, mais ou menos? Um mês. Um mês, né? A Nininha está aqui, Nininha, Jana, você está de mal comigo, não pergunta mais nada. Um beijo, Nininha, eu não estou de mal de você, a gente não fica de mal dos alunos, nunca, né? Você falou para mim que você não vai com a cara... Ai, o caderno que a Nininha fez em nossa homenagem coisa linda. Você falou, Manique, você não gosta da Nininha, que ela só enche ou só. Edu, a Arte e Sabores está perguntando se aí, na mão, você está fazendo 250 gramas de farinha ou metade? Não, 250 gramas. Certinha a receita que eu estou fazendo aqui. Você viu, Miriam, que a minha massa estava totalmente grudenta e já não está mais? Hein, Jana, percebeu? Olha aí. Olha só, gente, trabalhar, rasgar a massa, ó. Existem alguns cursos que o pessoal lança na internet, ai, curso sem sova de pão. Você leva dois dias para fazer um pão. Ó, pão tem que sovar, ok? Para a gente achar a rede de glúten, né? O ponto de véu dessa massa aqui. Então, rasgar a massa massa é muito importante você literalmente rasgar essa massa aqui, tá bom? A pessoa tem que seguir exatamente a quantidade que está, não pode mudar, né? Não pode mudar, tá? Onde as pessoas, eu tenho fama, né, de ser bravinho com isso já, eu fico muito bravo. Por quê? Eu passo uma receita profissional, uma receita fantástica. Balancial. É, aí a pessoa fala assim, é, a pessoa fala assim, posso trocar aí? Por que pedi para trocar se já está perfeito? Trocou, estragou uma receita profissional. Fala aí do jeito que está passando, senão não precisaria de lives, não concordam comigo? Ó, e eu estou sovando aqui, ó, uma massa lisa. E não foi todo leite ainda, né? Não, não foi todo leite ainda, tem um pouquinho de leite aqui, mas aqui, Ginaina, eu coloquei um pouquinho a mais de leite. Aí eu coloquei 120 gramas de leite. Tá? Caso eu precisasse, eu colocaria mais um pouquinho. Então é sempre mais ou menos a 100 gramas de leite. Josefa, pode bater na planetária? A planetária, pessoal, eu vou falar a real para vocês. Já é, Josefa? É isso? Josefa. Você vai arrebentar a sua batedeira. Duas, três vezes que você bater a sua massinha, vai arrebentar a sua batedeira. Cada da sua batedeira. Se você tem uma dessa, uma kidney, pode. Mas eu posso falar? sova na mão, vai para mim, faz pouquinho, começa a fazer pouquinho. Olha aí. Gente, quem quer ganhar dinheiro com pão, escuta o que eu falo. Vai para mim que vocês vão ganhar dinheiro com pão. Pereirinha da Rosa Branca está aqui. Ah, um abraço para o Pereirinha, forte abraço, Pereira. Hoje o João estava aqui, o chefe de vocês estava aqui hoje, o Geraldo e o Mané estava tudo hoje aqui. Mônica Alphabelli chegou. Ai, tinha que estragar, tinha que ser a Mônica, né? Eduarda, Silvana, culinarista, disse que aprende com você para depois ensinar, principalmente para os alunos do Cras. Ai, que legal, um beijão para a Silvana. É isso aí, Silvana, a palavra-chave do mundo moderno é aprender. A gente sempre aprende, um aprende com o outro, é assim que funciona. Olha, uma pergunta bem legal, Edu. Aham. Em casa, posso passar no cilindro, acho que para dar pontos, pois tenho tendinite e se sovar, é a da Silva, e se sovar, vou ter mais problemas nos braços. Vamos na forma. Ok, olha só o nosso pomo aqui, e já ia faltar umas 50 segundos. Ok? E olha aqui, Janaína, como é que ficou o nosso pãozinho de hot dog, pessoal? Olha isso aqui, ó. Perfeitinho aí para colocar uma salsinha no meio, hein? Olha que bonitinho esse carinho aí. E aquele, está vendo aquele que eu modelei? Quem começou a pegar a live? Está vendo que está crescendo de novo? Sim. Você não percebe, não é, Miriam? Ele já está crescendo de novo aqui, olha aí. Pessoal, então presta muita atenção no que eu vou falar. Ah, outra pergunta. Ah, peraí, deixa eu responder do cilindro primeiro, tá? Eu não sei qual o cilindro ela está falando, se é um cilindro elétrico, tá? Se for um cilindro elétrico, ela pode passar essa massa no cilindro várias vezes, sem problema nenhum, ok? Ou no cilindrinho na mão, demora muito mais, mas dá certo, tá? Só um minutinho, Juliana, antes da pergunta, qual que é o próximo passo aqui? Eu sovei, ó, a minha massa, né? Eu gostaria tanto de ter um tempo, um tempo com a galera, e lá a gente tem tido duas, três horas, porque daí, daí eu mato a cobra e mostro o pau mesmo, né? Porque daí eu ia pegar isso aqui, fazer, mostrar para vocês, colocar e tirar essa perfeição para vocês aqui. Gente, vai por mim, faça o que eu estou pedindo para vocês. Ó, antes de qualquer coisa, feito isso, eu vou dobrar a minha massa fazendo uma bolinha, tá? E eu quero saber, pessoal, quem faz para vender? Como é, galera, está respondendo aí, Lilian? Bastante gente faz, Lilian Maria falou que faz, e ela vende os pacotinhos com quatro unidades. Maravilha, fez a bolinha, dobrou, coloca no recipiente fechado, tá? E deixa descansar por 20 minutos. Aqui, Jó, é o que eu fiz, a mesma receita, ó. Opa, nós estamos invadindo aqui, mesmo. Ó, mesma receita, Olha isso, gente, vou colocar até aqui no meio, aqui, ó. Ok, ó, mesma receita descansada. Então, você põe dentro de um potinho e deixa descansar por quanto tempo? 20 minutos, ó, vou colocar isso aqui, ó. 20 minutos. Isso, ó. Ok. Ou um saquinho, você pode envolver um saquinho também, tá certo. Uma vasilha, uma coisa toda, né, sem problema nenhum. Tá? Lembrando, pessoal, deixa eu só parar, eu sei que tem muita gente, tem gente que chega, quer assistir a live, e já quer que eu termine a live em 15 minutos para assistir a novela. Live é uma hora, 40 minutos, eu estou te dando uma receita de graça para vocês, você tem que ter essa paciência de estar comigo aqui também, né, eu tenho que fazer o meu merchan. A gente tem um grupo agora, chamado Esquadrão do Bem, é um grupo onde a gente, quantos profissionais tem, Janinha, 13? 13. 13, né? Fora os que estão ajudando, a Miriam, o Wellington, a Fabi, a Silvia, né? Mas, pessoal, presta atenção, presta atenção, Eduardo Beltrani está nesse grupo, que é eu, Janaína Barzanelli, Eduardo Moraes, Alexandre Bispo, hã? hã? Camila Madeira, William Estevam, Pityas Henrique, Claudeci Vieira, Douglas Faria, Nájila, quem mais, Jana? Dani Francisco, Dani Francisco, Camila Madeira, já falei? Já falei Camila Madeira? Já. Ai, meu Deus. E agora? Tem o branco. O Roberto, Roberto, gente, é um grupo fechado, por quê? A gente tem uma amiga chamada Dilce Duarte, e a Dilce, ela morava em Manaus, é uma culinarista, e ela está passando por um momento muito difícil na vida dela, ela deu de cara com câncer, e ela teve que largar tudo em Manaus e vir embora para Barretos, né? Ela está passando por uma situação muito difícil nesse tratamento do câncer dela. Se Deus quiser, se Deus abençoar, vai abençoar, já abençoou, ela vai sair dessa, só que, infelizmente, ela está passando por um momento financeiro muito ruim. A gente está vendendo um curso para vocês, três a cem reais, né? Então, você vai ajudar uma pessoa com cem reais, a gente está ganhando nada, é tudo para ela, tudo. A Mira vem de São Paulo para cá, para nos ajudar, tudo para ela, pessoal. E vocês vão ter acesso a um grupo fechado, né? Com um punhado de receita. É o João, o João Medeiros da Rosa Branca, Benê da Rosa Branca, o João, ele fez um punho de batata rechado com catupirinha, e ficou maravilhoso, hein? Então, pessoal, gostaria de convidar, vamos ajudar o próximo. E não é só receita, né? Não é só receita, tem meu link também, né? Vídeo. Meu, e aí, você acessa, né, Mira? Você assiste quantas vezes você quiser. Tem alguém ligando aqui no celular que acha que morreu alguém, porque já ligou umas duzentas vezes. Mas é assim, você começa uma live, a turma vem, toca a campainha, o mosquito aparece, é impressionante as coisas aí. Tá bom? Então, eu quero pedir para vocês, como é que faz para participar desse grupo? É só mandar uma mensagem no Facebook ou no meu Instagram, que eu, gente, eu também não gostaria. Depois eu vou passar um WhatsApp também. E a Janaina vai passar um WhatsApp também, mas se quiser mandar mensagem para mim, eu não vou ficar batendo papo com vocês. Oi, tudo bem? Como é que está a sua avó? Como é que está? Vamos lá. Eu já pego e eu já mando direto o link para vocês entrar direto para comprar o curso aí. Tem que ser assim, senão, imagina, eu vou ficar a noite inteira. Como é que está? Está com o leão no dentro, naquela coisa. Não vai. Ok? Vamos trabalhar aqui? Vamos. Vamos lá, então. Vamos falar de nova receita? Seu Rinaldo, tem gente pedindo. Seu Rinaldo acabou de entrar aqui. Maravilha. Então, seu Rinaldo, presta atenção. Olha o que o seu forno da Ferri fez aqui. Olha que espetáculo. A gente já falou, né, pessoal? Olha quanta coisa bonita. Hoje é uma live, gente. É um brioche, onde vamos, fizemos aqui. Vamos fazer o pão de hambúrguer, né? E o hot dog. Acabei de tirar, quem tira esse hot dog para vocês aqui, desse forno maravilhoso, desse forno aí, maravilhoso, da Ferri, que é parceiro. Olha o seu Rinaldo, dispensa comentário, né? Sim. Dispensa comentário. É um ser humano fantástico. E para vocês que trabalham com forno, equipamento, você que está crescendo, gente, tem que ter um fé. A Lília Maria, ela está igual ao celular aí. Acho que em todos. A Lili, você pode falar para mim a qualidade dos seus pães antes do forno e depois. A Lili pode comprovar, senão a turma fala, ah, está falando demais, já. Olha isso aqui, Janó. Olha isso aqui. Ó, é um brioche delicioso, tá? Gente, então gostaria muito que vocês nos ajudassem a ajudar a nossa companheira Dilce Duarte comprando esse curso de 100 reais aí, tá? Peço a ajuda de vocês aí. Vamos falar a receita mais uma vez? Claro. Ó, mais uma vez a receita para vocês, pessoal. Olha aí. Pão brioche de hambúrguer hot dog, tá? É, 250 gramas de farinha de trigo, 12 gramas e meia de açúcar refinado, 50 gramas de manteiga ou margarina, 50 gramas de gemas de galinha feliz, 2 gramas e meia de sal, 15 gramas de fermento fresco ou 5 gramas de fermento seco, né? E não vai esquecer 100 ml de leite de vaca. 100 ml de leite de vaca. É a receita aí, tá bom? Mistura todos os ingredientes dando ponto com leite, deixa descansar por 20 a 15, depois por 15 a 20 minutinhos aí. Já vou modelar pra vocês aqui o nosso pão de hambúrguer. Ó, dá uma olhada aqui, já tá modelado, modelado não, minha massa já está descansada. Então você, recapitulando, vamos recapitular porque muita gente entrou agora. Você pegou todos os ingredientes, todos os ingredientes, e daí? Misturei tudo muito bem misturado, dando ponto com leite, tá? 100 ml de leite, 110 ml de leite, aí vai ficar um pouquinho mais de molha a massa, mas não tem problema nenhum. Sova muito bem, sovou muito bem, deixa descansar fechadinho aqui, ó, do jeito que está aqui, ó, do jeito que está, por 15 a 20 minutos, já tem a massa descansada. Aí descansou, então descansou 20 minutos, coberto com plástico, a massa inteira, né Edu? A massa inteira, certo? A massa inteira, viu galera? agora eu vou fazer o nosso pão de hambúrguer, tá? Gente, mais uma vez, ó, eu tenho aqui uma assadeira, né, da Mundipan, olha só, quem quer comprar essa assadeira própria para pão de hambúrguer, entra lá no Instagram, a Ana está esperando vocês, aí, arroba mundipan underlining? Isso. Ok? E essa aqui, que olha, o que você falou, menina? 35 por 35. Tchutchuquinha, para fazer pão francês, baguete, né, pão de hambúrguer. em qualquer forno, né? Essa aqui, em qualquer forno. E ela foi feita para o Livorninho também. Também, certinho para ele, né? Sem comentário, qualidade, mas sempre andando com a gente, né, Jumim? Vamos fazer pão de hambúrguer agora então, pessoal? Olha, o Flávio fez uma pergunta, ele deve ser padeiro, Du, ele perguntou uma coisa bem legal. Posso diminuir o fermento? Posso diminuir o fermento pela metade e para aumentar o tempo da fermentação? Pode. De repente, acho que ele trabalha em padaria, né? Flávio. O Flávio, pode sim, cara, sem problema nenhum. Se trabalha em padaria, você pode diminuir a quantidade de fermento, tá? Eu estou usando 6% de fermento na receita, você pode usar 2%, 3%, é lógico que vai ter um tempo maior de fermentação, resultado sensacional. Outra pergunta de padeiro, posso fazer, do Ricardo, posso fazer uma massa grande e levar na maceira para dar ponto? Claro, deve, Ricardo. Eu estou fazendo aqui porque é o seguinte, tem um público aqui, mesclado, né, a dona de casa, que não tem condição de sovar 1kg de massa na mão ou 10kg de massa na mão. Então, eu tenho que fazer 250g para aquela pessoa, aquela senhorinha que quer fazer na casa. Mas vocês, padeiros, raiz aí, pode fazer essa receita. Meu, 10kg de farinha e aí vai. Maravilha, que gostoso, né? Que bom, show de bola, eu gosto disso aí. Gente, lembrando, eu tenho um grupo no Telegram, para quem tem um Telegram, vamos comigo no Telegram, até porque a receita vai estar lá, né? A receita vai estar no meu grupo no Telegram, não paga nada. Todo dia eu estou fazendo dicas para vocês aí, muito legal. Deixa eu parar de falar que a gente está com raiva. Calma, pergunta que mais tem. Gente, se eu não responder a pergunta, eu estou olhando para três aparelhos, Olha aqui, Milha, dá uma olhada nesse lanche aqui, feita com essa massa, gente, com a massa de brioche, é um pão de hambúrguer, pessoal, a gente sai um pouco da rotina daquele pão de hambúrguer comum que todo mundo gosta de fazer aí, nada contra, é gostoso, show de bola, mas fazer com brioche, a massa que tem bastante gema, tem gordura na gema, uma massa que tem leite, tem gordura no leite, tem uma porcentagem de manteiga aqui, bem show de bola, olha que espetáculo, Milha, e aqui é receita clássica para vocês. Pessoal, só uma observação, só vai diminuir a quantidade de fermento, quem trabalha em padaria e quer uma longa fermentação, tá bom? É, não vai confundir. As pessoas que estão fazendo em casa, vai seguir exatamente o que o Edu falou, tá? Senão a pessoa não sova, a direita massa, a macera do cara ele vai dar ponte de véu, sabe? É outro estilo de trabalho, tá? A massa pode ser cilindrada? Pode, pode ser cilindrada. Certo. É, calma aí. A Vilma quer saber se passa só a gema em cima. Depois eu vou chegar lá, Vilma, eu vou chegar lá. Planetária, você já falou que não pode, né? Não é que não pode, é que vai quebrar a batedeira da pessoa. Melhorador, sobre melhorador. Gente, eu não gosto de usar melhorador nas minhas receitas. Eu gosto de passar uma receita. Amanhã, deixa eu fazer um convite para vocês. Amanhã, às 19 horas, eu tenho uma live aqui com o João Medeiros, um profissional da farinha rosa branca, nós vamos fazer um pão de tomate, tá? É um pão de tomate semifolhado. Eu não uso melhorador de farinha nas minhas receitas, raramente eu uso melhorador. Às vezes, eu uso um pão francês que eu estou com pressa, tal, que a farinha exige, tal, mas eu não uso melhorador em massa de pão de hambúrguer, pão de forma, eu uso muito fermento natural, nas minhas receitas também. Já perguntaram sobre a utilização de levain na massa. É? Quem quiser usar levain nessa receita, pode usar 30% de levain nessa receita, que vai ficar show de bola. Tá bom? Beleza. Beleza? Falando em massa folhada, no Telegram, você ensinou essa semana, né? Dois vídeos falando sobre massa semifolhada, não foi? Milhão, eu acho que foi, né? Foi sim. Gente, olha, vocês têm que partir para o Telegram, vai por mim, que é de graça, pois não paga nada. Se pagasse, não paga nada, tá bom? Beleza? Beleza. Qual a porcentagem de proteína que tem a farinha que você está usando? Ah, pergunta bem inteligente. Gente, desculpa, eu acho que essa porcentagem de proteína, se eu não me engano aqui, é 11% de proteína, tá? Eu vou ter que conferir, peraí. É que nem tudo tem que ter cabeça, tá, pessoal? É, dá quase 11% de proteína, tá? Não é uma farinha aí com o W tão forte, não. Ok? Tudo bem? Certo. pra fazer o pão de hambúrguer, é pra fazer ou para fazer? Quanto faz? Hã? Mas se fosse, tivesse uma aula de português? Não achou o Telegram. Não achou o Telegram? Repete. Como que é? É chefe Eduardo Beltrame, panificação. Exato. É isso? É isso. Tá bom. Pessoal, eu tenho pão de hambúrguer com 80 gramas, 70 gramas, 50 gramas, 100 gramas, aí depende muito da região de vocês. Esse aqui, ó, né, ó, esse aqui, ele tá pesado, eu cortei ele com 70 gramas, tá? 70 gramas, ok? Então, 70 gramas, ele é um lanche bacana, né, Jana? Muito. 80 gramas, tá no tamanho aí, bem legal, acho que, tá bom, tá? Então, eu vou cortar, ó, eu vou cortar com 70 gramas, tá? Ó, pedacinhos de 54, ó, 70 gramas, 70 gramas para o pão de hambúrguer, ó, gente, 70 gramas para o hot dog também, ok? Ó, 70 gramas, mais um fioquinho, mais um fioquinho, 70 gramas. Pergunta, pessoal, tá calado aí, como é que tá o negócio? 70 gramas, 50 gramas, 50 gramas, 50 gramas, eita! Muito bem, ok? E aquele, para quem começou, né, quem assistiu, pegou a live do início, né, aquele meu pão, que ele tinha passado, que é o crescimento, ó, eu voltei, ele, olha como ele tá crescendo de novo aqui, dá uma olhada, tá? Umas dicas preciosas hoje aqui em mídia. Tá, tá bom demais, né? Olha só. Essa massa é de brioche, Essa massa é de brioche, tanto é que tem um brioche aqui que eu cortei, né? Ou seja, pode fazer outros modelos com essa massa. Eu vou fazer, vou fazer, vou fazer um hot dog, né, e um brioche aqui também, certinho aqui, pronto. Gente, presta atenção, para fazer um hot dog, para ele ficar com essa cara aqui, né, ó, dá uma olhada, ó, bonitão isso, inclusive esse aqui é meu, vou comê-lo daqui a pouco, né, aqui na janta. É, para ele ficar com essa cara bonitona, de hot dog aqui, para fazer fininho, eu cortei com 70 gramas, tá? Então, eu vou modelar para vocês aqui, o hot dog, ó, dá uma olhada, o que eu vou fazer para modelar, tá? Ó, eu cortei a massa, tá vendo? Eu estou abrindo aqui no formato, meio que retangular, dá para mostrar, não é? Dá, 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 e agora, gente, ó, eu só vou fazer o que? Vou apenas enrolar, a minha massa, ó, só enrolar, ó, olha aí, pronto, isso aqui se chama feixe, o feixe, você aperta, ele, né, aperta o meio dele, ó, puxando para as laterais, ó, e está aí, o nosso modelinho aqui, do nosso hot dog, ó, posso colocar ele na minha forminha, ó, aqui já para crescer, tá vendo? quem quiser comprar essas forminhas aqui, que cabem no forno comum, pessoal, vai lá, né, no Instagram, da arroba, mundipan, underline, tá? A Ana está esperando vocês lá, ok? Beleza? Então, estou aqui meu hot dog, e o meu pão de hambúrguer agora, ó, eu sei que tem padeiro, está olhando, né, a gente, a gente está com o público, Edu, bem misto, é, o padeiro, a gente já faz isso, padeiro já faz isso aqui, e aperta, tá pronto aí, poxa, não tem essa habilidade, eu sei, é por isso que eu tenho que atender os dois públicos aí, né, não tem habilidade no padeiro, né, você vai fazer o que? Abre a massinha, fecha ele, faz uma trouxinha, ó, pelos quatro cantos, ó, fecha, olha aqui, faz aí um, um cozinho aqui em cima, fechadinho aqui, né, tipo, tipo, cozinha de galinha, vira o contrário, acerta ela, e é importante você fazer isso aqui, ó, você dá uma baixada, Edu, eu quero colocar gergelim por cima dele, aquela coisa toda, tal, posso colocar gergelim por cima? Pode sim, quer ver só, ó, então você pega um perplex aqui, né, ó, molha ele, tá vendo, passa na água, ó, perplex novo, hein, galera, é, passa ele, vem no gergelim, aperta, ó, tá vendo aqui? Então eu tenho aí, né, olha aí, coloco na minha assadeira, né, ó, ha, 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 hã? Show de bola, né, vou fazer uma, uma, uma ombrioche pra vocês ali, tá? Então vamos lá, muita gente, você cortou com quantos gramas, 70 gramas, Edu, posso cortar com 80 gramas, 100 gramas, 40 gramas, fazer fiotinho, pode fazer sem problema nenhum, é, quem tem macera, possivelmente, o ponto da massa é véu, ponto de véu, ok, tá, ponto de véu, sem véu aí, tranquilo pra essa receita, gente, ela é uma massa que não vai melhorar dor de farinha, é uma massa fantástica, vai por mim, vocês vão gostar demais, é uma? Muita gente chegou agora, muita, a live vai ficar salva, porque assim, tem muita gente que tá perguntando coisas, que a gente já falou, e que perdeu o começo, Essa pessoa, a live, a gente tá lá, amanhã, amanhã eu vou dar uma live, vou fazer uma live, eu vou fazer três lives amanhã, né? Umas três horas da tarde, que é um bolo de chocolate, depois, vou fazer um bolo de pipoca, às 16 horas, às 17 horas, e depois, às 19 horas, eu vou fazer uma receita de pão, de tomate semifolhado, E daí quem perdeu, então? Aí não dá pra chegar no final da live, e perguntar o que eu já falei lá no início, vai ficar salva, vai ficar salva, o meu sacrifício, de fazer os pães, só que eu fiquei praticamente o dia inteiro, nessas coisas hoje aqui, pra preparar uma hora de live pra vocês, eu fiz, o sacrifício de vocês, tem que partir de vocês também. Assistir novamente. Assistir novamente, não custa nada. Daqui a pouco a gente passa a receita de novo, tá, galera? Só um minutinho. Só vou fazer um brioche aqui, Janain, ó, então tá, pessoal, pra fazer um brioche agora, eu vou enrolar, né, como se fosse aí, né, o hot dog, né, ó, um, tá, dois, ó, esse você tá fazendo pão, né? Esse é um pão, tá? E o terceiro aqui, ó, três, né? Cada um com setenta gramas. Cada um com setenta gramas, tá? Aí eu vou esticar as pontas dele aqui, praticamente, eu aperto as pontas aqui, tá vendo, ó, eu aperto as pontas dele aqui, ó, olha como é que ele fica, tá? Um, dois, um pouquinho mais, dois, e o terceiro aqui, ó, né, olha só. agora eu faço aquela trança, aquela famosa trança, né, ó, ok? Aquela trança de, as mulheres gostam de trança, né? Trança no cabelo, claro, trança no pé não dá, tá sendo o cabelo, né, milha? Ó, vem pra cá, 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 fecha as pontas, né? Aí eu vou ter aí um brioche, né, pra quem quiser fazer um lanche, também desse estilo, fica muito legal. Pode rechear antes de assar? Pode, gotas de chocolate, pode ser raspinhas de limão, raspinhas de laranja, mas um lanche, nesse formato aqui também, ele fica muito bonito, fica diferente, milha? Você pode criar e fazer uma receita, fazer aí um sabor diferente, e um formato diferente, eu acho que vale muito a pena. Uma outra pergunta do, possivelmente, sobre ainda fermentação lenta. Tá. Quando diminui o fermento, tem que ficar na geladeira para fermentar? Para o dia seguinte, no caso, Ó, pessoal, eu acredito nisso. A pergunta foi essa? A pergunta é, quando diminui o fermento, tem que ficar na geladeira para fermentar? Não. Se você, tem várias respostas a essa pergunta aí. Se você diminui o fermento, é óbvio que ele vai dobrar, o tempo de espera de crescimento. Se você colocar na geladeira, então, ele vai, o frio, ele faz com que o fermento, fique adormecido. Agora é assim, ó, existe uma coisa, chamado controle de fermentação. Eu não tenho uma resposta certeira para vocês, ah, podia ser quinto, eu não sei se a sua geladeira funciona, se a sua geladeira é boa igual a minha, se não é... Com a temperatura correta. Com a temperatura correta, que está a sua massa, vocês também têm que fazer um teste. Se vocês têm uma fermentadora igual a minha aqui, pode mostrar a fermentadora ali, eu tenho uma fermentadora, aí eu abafrem, né? Isso, é o controle de fermentação, tá bom? Então, aí você tem que fazer uns testes, eu estou passando uma receita para vocês profissional, uma receita para você fazer, vender e ganhar dinheiro. Alguns testes, vocês têm que ter o sacrifício de vocês, para fazer no dia também, eu não tenho toda a resposta na ponta da língua. Mas eu falo, ah, trabalha com 0,5% de fermento para o dia seguinte, tá um calor... Ontem, deixa eu contar para vocês, o que aconteceu comigo ontem. Eu fiz um pão aqui de açafrão com alho frito, de 100% de fermentação natural. Aí eu fiz o pão, falei, eu vou deixar ele num banetom crescendo, por duas horas, e depois eu ponho na geladeira para assar no dia seguinte. Só que eu tenho controle da minha receita, né? Eu fui assistir o jogo do Palmeiras. Além do Palmeiras ter perdido, né? O jogo acabou meia-noite e meia. Porque foi para os pênaltis. Foi para os pênaltis ainda, né? Provagação, pelo que eu esqueci do meu pão crescendo aqui. Era duas horas da manhã, e eu estava assando o meu pão, porque eu não tinha mais como colocar na geladeira. Muita coisa depende do clima, da natureza. em São Luís, em Piauí, a temperatura é muito quente. Você vai no sul, a temperatura é mais frio, demora mais para crescer. Então, eu passei uma receita de qualidade para vocês. Uma receita profissional, que eu sei, quando o cliente, se o cliente morder essa receita, ele vai se encantar por essa receita. alguns ajustes, é você que tem que fazer no dia a dia de vocês. Eu estou falando aí para milhares de pessoas. Chega a ter milhares ou centenas hoje? Centenas. Centenas. Mas aqui nos dias é milhares, né? Então, eu não consigo atender cada um de vocês. Olha, isso é na tua cidade, você põe 4%, na sua é 2%. Vocês têm que fazer esse teste também. A minha função, eu fiz, de passar uma receita profissional, que vai dar certo, eu tenho certeza disso aí, que vocês vão fazer, e na hora da mordida, deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma vez eu fui parar a aquara, né? E eu comi, e a noite, eu fui fazer um trabalho no supermercado, e a noite, eu falei, eu vou comer jantar, e eu vi um carrinho de lanche na rua, estava lotado de gente. Falei, ah, é bom, porque você tem bastante gente, né, milhares? O negócio é bom, né? Na hora que eu comi o lanche do cara, que lanche gostoso. O pão dele era um brioche. Eu falei, não. Aí, no dia seguinte, eu estava em uma determinada padaria, que fornecia o pão para esse cara do lanche. É claro que eu peguei a receita, nada bobo eu, né? Mas, e assim, receita pesada, receita balanceada, não tem como berrar. Edu, vamos lá. Falou chique. Se for fazer um mini hambúrguer, quantos gramas pesa cada bolinha? 20 gramas, 30 gramas aí de bolinha, de massa o suficiente. É... A tacite, acho que é. Fiz uma vez, e depois de assado, achei pesado. Acho que é a massa, né? Então, agora eu pergunto, você fez a minha massa? Não fez a minha massa. Essa massa, mostra. Essa massa aqui, pessoal. Essa que você cortou? Ah, essa que eu cortei aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Olha, é a mesma receita, ó. Dá uma olhada, onde tem coisa pesada aqui? Ó. Ó. Dá uma olhada. bem balanceado, né, Edu? Ok? Minha receita não vai ter isso. Mudou a minha receita? Dançou, bem feito. Ha! Pergunta... A questão da gema, né? Naquela hora. Ah, é verdade. Desculpa, ó. Eu já fiz isso no início da live, né? Eu mostrei já no início, né? Eu pincelando, ó. Deixa crescer, dobrar o tamanho. Pra quem perdeu, volta a assistir a live de novo. Dobrou o tamanho, tô passando ovo inteiro aqui em cima, ó. Tô pincelando ovos em cima, pra dar essa coloração bonita. No pão de hambúrguer, você não passou gemas. Não, passei água, pra segurar o gergelim. Tem alguma diferença? Se passar gemas aí, vai dar um brilho mais acentuado nele. Pode passar gemas, se quiser. Aham. Ok. Ok? Mais pergunta? La Pergunta? Não? Ué? Ah. Pois não. Eu e o celular aí. Até o celular tá perguntando. Gente, mais uma vez, eu quero... A meninha. A meninha, fala aí meninha. Faça alguma coisa para dar brilho em cima, porque eu comi um sanduíche aqui de uma... de uma empresa, de um lugar, de uma empresa grande, no pão de brioche, e ele tava muito brilhoso. Sim, eu passei apenas ovos por cima aqui, clara e gema, o ovo inteiro. Ele tá com um brilho bem legal, ó, um eu não passei, e o outro eu passei. Se você quiser com um brilho mais acentuado, você pode colocar um pouquinho de azeite nesse ovo, bate ele, tá? Ou azeite, ou um pouquinho de café. Vai dar um brilho bem mais acentuado. Mas posso falar, ele pra mim aqui tá perfeito. Excelente. Tá? Estão pedindo a receita de novo. Vamos falar isso de novo, mas em troca, em contrapartida, eu quero vocês bombando lá no meu Telegram, hein, galera? Chefe Eduardo Beltrame Panificação. E eu também quero pedir pro meu público do Instagram, que é um público meio preguiçoso do Face, eu também tenho um canal no YouTube, gente, e não custa nada Eduardo Beltrame se inscrever no meu canal, tem muita receita lá. Não é esse canal aqui não, é o canal lá no YouTube. Receita, Jana? É, o Iago Fogaça, falou Iago Fogaça, sou padeiro de Sorocaba, São Paulo, e acompanho o seu trabalho há muito tempo. Sucesso, grande abraço. Oi, Iago, obrigado, cara. Obrigado pelo carinho, sucesso pra você também. Faça essa receita de brioche e segue a gente lá no YouTube, que tem umas receitas bem maneiras de pão lá. viu, Iago? Vale a pena. Espero você amanhã também, às 19 horas, na live da Rosa Branca, né? Vamos dar um pão, um pão de tomate semifolhado, que vocês vão gostar pra caramba, viu, gente? Podemos passar receita. Passa receita. Posso falar? Pode, Du. Ó, pessoal, vamos lá, receitinha de novo, pra quem chegou agora aí, ó. Claro que a receita é pequena, eu fiz a massa na mão, né? Vocês podem fazer isso aí, vezes 10, aí vocês podem fazer de monte aí. 250 gramas de farinha de trigo, rosa branca, 12 gramas e meia de açúcar refinado, 50 gramas de manteiga ou margarina, 50 gramas de gemas de galinha feliz, 2 gramas e meia de sal, 15 gramas de fermento fresco ou 5 gramas de fermento seco, claro, quem quiser diminuir o fermento pode diminuir, tá trabalhando com 6%, pode trabalhar com 3%, com 4%, tá? E 100 gramas de leite, aproximadamente 100 gramas de leite, leite de vaca, por ter gordura, com brioche, cai muito bem. Quanto tempo no forno é do... é tempo... Vai dar 15 a 20 minutos, 180 graus, usando o forno profissional da ferra aqui, tá? Então vai dar nessa média de 15 minutos. A que é feita, pessoal, essa apostilhinha aqui, deixa eu mostrar aqui, ó, essa apostilhinha muito bonitinha, ela vai estar lá no Telegram, tá? Lá no Telegram. Então segue o Edu lá no Telegram, que essa apostilhinha vai estar lá no Telegram. Tem pesquisa depois? Tem pesquisa depois, né, Miriam? A nossa pesquisa, inclusive, era quem estava fazendo, né? Quem fazia para vender, foi isso? Foi, foi. Foi? Vai ser. Quero agradecer, Miriam, obrigado mais uma vez, e Jana, muito obrigado. Quero agradecer também a vocês aí pela paciência, desculpa alguma coisa que eu falei. O rendimento? 5 unidades. O rendimento dessa receita aqui, 5 a 6 unidades. Pessoal, agora todas as perguntas a gente já falou, tá bom? É. A live vai ficar salva, tá? A gente, a live vai ficar salva, e vocês vão poder assistir desde o comecinho, na hora que o Edu colocou no forno. Beleza, pessoal? Por hoje, meu, muito obrigado a vocês, desculpa alguma besteira que eu falei, eu falei, né, demais, você assiste hoje, liga a televisão, então, né, enfim, espero vocês amanhã, meu, muito obrigado. O Emiliano está aqui, manda um abraço. Forte abraço, meu grande amigo, meu grande parceiro aí, né, forte abraço aí, sinta-se abraçado, né, um beijo para a Gi também, né, Miriam? E é o carro de nós, né, olha só, daqui a pouco nós vamos, ai, Emiliano, pena que você não está aqui, né, um brioche que você gosta pra caramba, né, então, galera, por hoje, meu, muito obrigado, espero vocês amanhã, e assim que desligar aqui, já vamos esquentar esse cara, que eu vou mandar para o peito, que eu estou com uma fome de rachar coco, viu? Beijo para vocês, espero amanhã, tá bom, galera? Valeu! Valeu muito! Valeu!